Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, eu acho o seguinte, na minha visão, deve existir no governo alguém que tenha a mesma capacidade que vocês aqui de chegar num diagnóstico como esse. Onde que eu quero chegar com essa colocação? Existe uma imbecialização da política. Eu não sei se essa imbecialização da política levou a essa polarização. É que nem aquela coisa lá, se vende mais porque é fresquinho, se é fresquinho porque vende mais. O fato é o seguinte, o que cabe a um presidente nessa guerra de narrativa? Porque não é possível que é só uma questão técnica, é muito além do que isso. Qual a sua visão sobre isso? É muito mais do que uma questão técnica, mas é também gravemente uma questão técnica. Mas é uma questão de concepção. Você está na vida achando que a diferença entre as pessoas é uma consequência fatal das forças da gravidade? Eu não concordo com isso. Nós aqui que nos reunimos no PDT, inspirado pelo Leonel Brizola, Getúlio e tal, nós não acreditamos nisso. Nós achamos que estamos na vida para fazer o que tiver ao nosso alcance, para dar oportunidade para as pessoas evoluírem, crescerem e superarem os seus atavismos. Você imagina a desigualdade que é um menino nascer na favela da Rocinha ou nascer na Aldeota e Fortaleza? Isso não tem mérito, isso não tem mérito que resolva. É bem verdade que você tem casos extraordinários. A Tabata Amaral nasceu numa favela de São Paulo e está com dois diplomas de Harvard. Mas é um milhão. Como ela diz, a escola pública virou uma usina de destruição de sonhos. E essa gente que está no governo não tem esta concepção. Isso é a primeira grande questão. Não tem empatia. Porque é isso. O Bolsonaro diz claramente, e não tenho dúvida de que ele está convicto, de que não tem cabimento cobrar imposto sobre grandes fortunas. Porque provavelmente, ele não parou para estudar, mas um técnico, que é o Guedes, ele mesmo, dono de uma grande fortuna, diz para o Bolsonaro que se você tributar muito gravemente grandes fortunas, há uma fuga. Este é o defeito do tributo sobre grandes fortunas. Só que você tem restrições à fuga de capitais provocada por isso, porque isso é ilícito. Chama-se sonegação. E aí você pode moderar as alíquotas. Porque muitos países cobram, não sobre grandes fortunas, mas sobre lucros e dividendos. Portanto, você deixa a empresa livre de tributação e cobra sob apropriação especulativa do capital. Sabe quanto é que se arrecada de ITR, Imposto Territorial Rural, no Brasil? Um bilhão de reais. No Brasil inteiro, esta enorme fazenda, arrecada de um bilhão de reais. Sabe quanto é que se arrecada de IPTU? Tu pagando teu apartamentinho e tal? 20 bilhões de reais. Ou seja, a classe média paga o Imposto Predial Territorial Urbano e o latifundiário brasileiro não paga. Então, é, e sim, não paga porque o Lula também passou 20 anos no governo e não fez. Não fez o tributo sobre lucros e dividendos. Por quê? Porque quem manda no Brasil, a presidência da República, é só um elemento do poder real. O poder real no Brasil está no bastidor. E aí se está, a que senhor você quer servir? Essa é a grande questão. Depois você tem alguns problemas. Por exemplo, os militares brasileiros, eles têm uma formação nacionalista. Importante. Muitas vezes é citada de forma atrabiliária, violenta, pela direita. Mas é o Geisel. Era um cara que fez o polo petroquímico de Camassari, destratou o acordo militar subalternizador do Brasil com os americanos, e estabeleceu um acordo de transferência tecnológica, de fusão nuclear, no acordo das três usinas de Angra e tal. O Geisel fez tudo isso. Criaram os militares e criaram a Embraer. O que esses militares aí, nove generais, oficiais generais, estão fazendo? Empregaram a Embraer pelo preço do Copacabana Palace. Na hora que amadureceram dois projetos enriquecedores, o KC-390 e o Gripen. Aí o Bolsonaro, qual é o slogan do Bolsonaro na campanha? Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo, cara pálida. O cara está entregando tudo. Vão esquartejar a Petrobras. E eu não sou nenhum fanático em homenagem ao corporativismo, não. Não, não mesmo. A questão é a seguinte, que no mundo do petróleo só tem 80% estatais e 20% oligopólio. Nenhum país que tem o excedente de petróleo do Brasil entrega para privado. Nenhum. Não, eu estou lutando por isso. Porque a sociedade brasileira, machucada como está por isso, ela explode assim, ó. 61 mil estupros. 65 mil homicídios. Já está acontecendo. Só que o Lumpen não é politizado. Nosso papel é tentar criar uma ferramenta e tentar trazer o debate para a inteligência. E não para paixões, hein? Não para paixões. Música 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 Música